E teve também a operação da Receita ontem, viu? A Operação Fronteira, em andamento, apreendeu quase 2 milhões de reais também de mercadorias nesse fim de semana. Em Campo Grande, foram apreendidos cocaína e teriam como destino Jundiaí, no interior de São Paulo. Apreensão milionária, tá? Na Operação Fronteira, também foram apreendidos cocaína em Corumbá, num hotel no centro da Cidade Branca. A droga estava escondida dentro de duas mochilas e a apreensão totaliza cerca de 275 mil reais. Além de Corumbá, mundo novo, no extremo sul, um veículo foi abordado e encontrados mercadorias ilegais. Vamos ouvir então o que o pessoal da Receita fala em relação à Operação Fronteira. A Operação Fronteira RFB abrange os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, onde foi montado o Centro de Comando e Controle na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro, localizado em Dourados, onde as equipes, não só da Receita Federal, como as demais instituições, podem trazer as mercadorias, onde está sendo feita uma recepção 24 horas, dessas apreensões. Em três dias de operações, estima-se algo em torno de mais de 16 milhões de reais em apreensões de mercadorias e veículos. Bom, e daqui a pouquinho eu trago uma apreensão milionária de cocaína em Corumbá, viu? Em Corumbá.